Essa é a escalação do time de Portugal. O time vem pro jogo escalado no 4-4-2 conservador. Um time que vai correr poucos riscos, Caio. A segunda linha de meio de campo dá o primeiro combate. E ainda tem um volante atrás na proteção. Mas claro, uma bola roubada pode virar contra-ataque.